Não quero ver outro massacre. Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessália para sempre. Bócrios! Aquiles! Bócrios faz esse efeito em muitos heróis. Cuidado com quem insulta, velho rei. Meu rei, Aquiles não está com o exército. Onde ele está? Mandei o menino atrás dele. As histórias sobre o senhor são reais? Dizem que sua mãe é uma deusa imortal. Dizem que não pode ser morto. Então eu não usaria escudo, não é? O Tessálico que lutará com o senhor? Ele é o maior homem que eu já vi. Eu não lutaria com ele. Por isso seu nome nunca será lembrado. Eu não gosto muito claro por isso. Eu nunca conheço! Fiquei. Sandoi, eu nunca conheço. Uso! Ah! 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 Tem mais alguém? Tem mais alguém? Quem é você, soldado? Aquiles, filho de Peleu. Aquiles, vou me lembrar do novo.